Elas são tentadoras e aparecem por toda parte. Chegam por e-mail, em páginas de sites que acessamos com frequência, nas redes sociais. As promoções relâmpagos escondem golpes, fraudes e muita dor de cabeça. É o produto dos sonhos com aquele precinho camarada. E próximo aos períodos comemorativos, como o Dia das Mães, esses golpes se tornam mais frequentes. A Milena, por pouco, não foi vítima. Chegou a fazer o pagamento de um celular R$ 300 mais barato num site desconhecido. Mas desconfiou e cancelou a compra a tempo. Sempre eu compro em redes grandes. Dessa vez eu comprei num link de uma rede pequena, que eu não conhecia e nunca tinha comprado. E nisso passei o cartão, não recebi a nota fiscal, não recebi o e-mail e fiquei preocupada. Entrei em contato com o site. Eles não responderam também. E eu já liguei na mesma hora na operadora do meu cartão, pra eles poderem estornar a compra, né? Depois disso, ainda tentaram usar os dados do cartão de crédito dela para uma compra em outro estado. O jeito foi bloquear o cartão de vez. Eu vi que mandaram pra Santa Maria, que é uma cidade distante daqui da minha, uma cópia do meu cartão de crédito. E nisso eu não solicitei. E agora eu já bloqueei meu cartão, já pedi um novo cartão pro meu endereço. A Camila diz que é bombardeada por ofertas tentadoras todos os dias. Mas sempre desconfia. Eu acredito que isso é por conta desse vazamento de dados na internet. Então essas empresas aproveitam e enviam esses e-mails. E na época do Dia das Mães, essa intensidade de e-mails aumenta mais ainda, né? Porque são várias empresas oferecendo vários produtos, vários descontos. E realmente eu tento ficar muito atenta ao que eu clico e principalmente ao que eu recebo. Ela é cuidadosa, mas tem medo de que alguém na família caia nos golpes. Meu medo é minha mãe, por exemplo, que não tem tanto essas informações sobre esses perigos da internet. Receber um link de promoção, de empréstimo consignado e realmente não conseguir interpretar que pode ser uma fraude e começar a cair nesses golpes. Além do risco de comprar gato por lebre, pagar por um produto e não receber ele em casa, muitas vezes você não precisa nem fechar uma compra online para ficar no prejuízo. Ao clicar em links de promoções, você pode estar instalando no seu celular, tablet ou computador um vírus espião capaz de clonar todos os seus dados pessoais, senhas, informações de cartões de crédito, sem nem perceber. Segundo o especialista, uma das estratégias dos fraudadores é esperar até meses para depois usar os dados das vítimas em fraudes e golpes. Se ele faz o uso imediatamente, você também tem como cancelar aquela compra de forma muito rápida. Então, aos mesmos moldes que se fazia, por exemplo, quando nós temos os cenários de roubo de veículos, que você pega aquele veículo, para ele em algum lugar, deixa ele ali para ser pego daqui a quatro dias, cinco dias, no momento em que a polícia ainda está buscando, ele está parado em algum ponto, eles fazem a mesma coisa com dados digitais. Então, daqui a dois meses, três meses, você já não desconfiaria que o seu cartão de crédito ainda poderia ser utilizado para uma fraude. Os links maliciosos podem aparecer em qualquer lugar. E-mail, redes sociais, sites, aplicativos de jogos e até chegar por SMS, as mensagens de texto no celular. Existem elementos que envolvem, por exemplo, um desconforto, como aquele link que você recebe, dizendo que seu nome está negativado, que seu nome está no Serasa. E nesse instante, essas pessoas, pela urgência e por não querer ter o nome envolvido em uma negativação, também clicam muito rápido e a partir daí já se tornam muito vulneráveis. Então, a checagem daquilo que você recebe, aliado a cuidados que você tem que ter com os seus aparelhos e pesquisas simples em outros sites, para que você cheque preços, validade de promoção, isso funcionaria muito bem para que você se mantivesse seguro no caso de uma tentativa de fraude contra você.